Deixa eu perguntar um negocinho aqui, que a galera tá enlouquecida no chat, no Twitter, perguntando aqui sobre a fic do João Guilherme. Que fic é essa? Não tem fic nenhum, gente. Meu sonho é que tivesse uma fic. O que que rolou? Não, é que, tipo assim, tem uma mini história, que é basicamente o seguinte. Como foi que tudo começou? Deixa eu ver aqui. É uma mini fic. Deixa eu lembrar. Ah, porque na época do BBB, o meu nome foi cotado e o dele também. E aí teve uma menina que tuitou alguma coisa assim. Ai, queria muito ver a Sofia e o João Guilherme lá. Aí eu fui responder a essa menina e falei, ai, se Deus quiser, você vai ver a Sofia e o João Guilherme. Aí ele foi e respondeu alguma coisa também. Ah, pra tu? É, tipo, ai, Deus é bom, sei lá, alguma coisa assim. E aí, a gente se seguiu no Twitter e eu acho que a gente namora agora. Ah, vocês acham? Você já deu uma avisada? O que? Pra ele? Pra ele? Que a gente namora? Não precisa? Não, né? Não, acho que não. Acho que a gente namora. Depois a gente vai confirmar. Mas assim, não rolou nada, né? Uma DMzinha assim, umas curtidas no Insta. Não. Mas essas coisas aumentam a nossa autoestima, você não acha? Porque, ó, já fizeram uma fic minha com o Callan Raymond. Já? Já. A galera super acreditando que o Callan Raymond me pegava. Caraca. Como foi isso? Mentira, né? Não pegou não? Você riu? Não, não. Não, eu acredito. Pegou não. Fica chá. Pegou? Não. Não. Tipo, gente. Como assim não? Como assim não? Vocês estão vendo? Não, tipo, sei lá. Cara, é muito bizarro esse negócio de fique, tipo, uma pessoa aleatória que nunca vi na vida fala uma coisa, a outra pessoa lê, já acha que é uma verdade e isso se espalha de uma maneira bizarra, assim. Na época foi bem chato porque, né, tipo, ele tava no relacionamento, eu obviamente também. E aí foi super chato, assim, sabe? Sai coisa de fofoca, ninguém tá nem aí pra verdade. É tipo, quero mais likes e números. E é sobre isso, entendeu? É bizarro. Nossa, ela não é bizarro. E o Ablober mesmo. Gente, esse negócio de fake news aí é um absurdo. É assim, aqui. Peraí que agora eu vou falar. Isso não pode, não. Não pode. Inclusive o Marcos falou que, amor, a gente tá há três anos e não dois. Ele já me corrigiu. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Eu amo. Não, mas é essas... Não, tá tudo... É, mas o João Guilherme é muito novinho, né? Ele tem 20, eu acho. De novo? Mais uma. Ai, galera, olha. Eu tenho 22, gente. É muito diferente. Você é muito nova ainda. Você acha nova, assim? Ai... Não, eu me acho nova. Eu me acho nova. Mais madura o suficiente. Sim. Você tem uma... A Marcia falou se você tem alma de velha ou... Ela falou que todo escorpiano tem, né? Ela sempre fala isso. Que escorpiano tem alma velha. Então... É. Eu sou jovem o suficiente. Eu acho. Jovem ainda. Jovem ainda. Eu não sou muito... É... Jovem. Bebedeira e tal. Não é, tipo... Eu adoraria ser, na verdade. Não é a festeira que vai pra balada? Dá pra escolher? Não sou. Mas eu adoro beber. Mas, tipo, não sou muito da baladona. Assim, sabe? O que você faz, então? Tipo, você vai pra barzinho? Ah, eu adoro ir pra barzinho. Eu até falei hoje. Você pode ir pra barzinho daqui, depois daqui? Adoro barzinho, adoro o vinho. Sabe? Ficar sentada. Só fazendo nada ali, às vezes. Nada. Você vai bebendo, bebendo. Quando você levanta pra ir no banheiro, você fala... Eita, tô louca. Aí vai pra casa dormir. Eu adoro esse rolê também. Eu amo. Juro. Eu adoro esse rolê. A gente podia fazer agora que você tá morando aqui. É. Tá vendo? Mas vamos voltar ali na parte do sexy. Fala, mamãe. Agora eu tô curiosa com uma coisa. Não, real, real, real. Vocês se sentem sexy? Porque na moral... Não, na moral. Tem mais? Se eu tento... Se o quê? Se eu tento fazer qualquer coisa sexy, eu me acho engraçada. E aí, realmente, eu... Tu ri de você? Você ri de si mesma? É. Tipo, você não consegue falar, meu, eu sou sexy. A sua skin ali some na hora, a skin sexy. É, não, eu acho que... Mas quando tu tá no momento íntimo? Ah, é que eu queria entrar nessa pauta um pouco. Não, é maneiro. Mas não falaria sexy, talvez? Não sei, gente. E como que tu... O que é ser sexy? Pra começar. É. Vamos lá. O que é ser sexy pra vocês? Porque eu já me arrependi super de ter voltado nessa pauta. De ter nada, né, amor? Não, agora a gente vai ter que entender. Se fosse gravado, eu ia falar pra cortar agora. Não, porque eu acho um pouco preocupante você se achar engraçada enquanto você tá tentando não ser sexy. A gente tem que ver isso. Não, mas você tenta ser sexy? Se sexy não é uma coisa assim que é já de você? Não. Não, depende. Calma. Aqui. Parece que... Mas você tenta ser sexy? Não, tipo... Você tá tentando porque não tá conseguindo. Tipo assim, ó. É tipo ensinar a ter carisma. Não tem como, entende? É verdade. Tipo sexy e a pessoa é sexy. Agora se eu tipo, sei lá, aqui ó, tô sendo sexy. É. Não é. Não tá. Eu acho que tem que... Você se acha sexy? Eu me acho. Eu me acho sedutora. Tipo, eu... Eu sei seduzir, né? Gente. Já tá? Já tá? Só pra eu... Não sei se você não pegou. Não, mas é... Ah, já tava. Só um minutinho que eu perdi aqui. Quer que eu te seduz aqui rapidinho? Cara, se puder. Pra me ensinar. Eu tô aí duas semanas longe do Marquinhos também. Não, é que assim, todo mundo que vem aqui no podcast, tipo, a Tata fala, ai, você dá em cima de todo mundo. E eu sou casada. Mas é que, tipo, é o meu jeito. Eu fico, tipo, eu olho. Olhar. Eu, tipo, mordo a boca, assim, sabe? Eu... Por quê? Assim. Não, mas... Ela ficou sem jeito. Mas... É que... Não, mas eu me acho sexy, assim. Sim. Mas tem momentos também no dia que eu falo, meu Deus do céu. É, e não dá pra ser 24 horas, né? Não dá. Mas eu acho que tem o momento certo. Tipo, você hoje, que é a solteira aqui da mesa. Ou não? Pra caralho, desde sempre. É? Aham. Bem solteira, gente. Como é que é no date, assim? Como é que você é? Eu odeio date. Odeio date. Sério, eu adoro, adorava. Ah, não gosto. Idade, né? Eu adoro. Eu adoro. Nunca tive um date, assim, sabia? De sair, de marcar encontro e tal. É mais um rolê mesmo que acontece as coisas. Olha. É. E aí, eu... Depende. Nossa, ela foi longe, eu acho. Ela foi. Você foi, né? Eu não revivi os momentos. Mas é que eu acho que... Todas as pessoas que eu fui pra date, talvez eu não estava tão interessada assim, entendeu? Então, eu não me esforcei tão... Por isso que eu tenho essa visão um pouco de date. Agora eu me ferrei aí com todo mundo. Olha que merda. Por que você que eu tava no podcast? Tipo, de quem você já foi no date? É isso? Você vai se ferrar com essas pessoas? É. Mas o que... Onde você sai, então, pra encontrar, tipo... Já fui em restaurante, que eu não gosto. Muito intimista. Não, se não for no date, assim. É tipo, em rolê... É. Festa. Encontra. Em casa, tal. Em casa. Se eu conhecer a pessoa um pouco mais, aí vai em casa. Senão... Ai, vou ali. Vai também. Entendi. E aí vai, conversa lá e tal. Fica mais descontraída, entendeu? Porque se eu não estiver gostando também, é mais fácil de ir embora. Sim. Sabe? Mas você se acha sexy? Olha... Eu me relaxo um pouco, eu relaxo. É? O que que é o... O que te representa, assim, esse... Símbolo sexy? Não sei se é assim que fala. O signo, brincadeira. Não. É o que tá dizendo aqui, ó. É isso aí. Eu... Ai, eu não sei explicar. As pessoas que falam. Só vem, né? Só é um negócio de dentro pra fora. As pessoas que falam. É vocês que estão falando aí, entendeu? Gente, não sei o que eu tô falando. É vocês. Não, eu acho que quando eu quero. É isso. Quando eu quero, entendeu? Quando eu tô afim de alguém. Quando eu quero... É... Conquistar alguém. Aí eu consigo. Não fico achando graça de mim. Não. Ela tá te julgando. Também não é... Também não... Vamos lá. Vai. Também não é assim... Ah, engraçada na hora. Não, é isso. Tô falando de tipo... Sei lá, gente. Eu, de verdade, cara... Já deu. O quê? Esse papo? Não, eu tô brincando. É... Não, não tô falando assim. É que eu digo assim, ó. Tipo, ah... É que eu vejo algumas pessoas que são sexys real, assim. Tipo, a Flávia Alessandra, ela veio aqui. Flávia Alessandra, a Raquel... E dá pra ver que ela é sexy. Você entende? Sei. Sei, sei. A Raquel Apolônia. Eu já sou outra linha. Sei. Tá me entendendo? Aham. Ah, mas aí eu não sou também... Eu não sou a linha da Flávia Alessandra. Sabe? Tipo, eu acho que é isso. Eu acho que é ser sexy no momento que precisa ser sexy. Porque no dia a dia também eu não sou sexy. Ah, então tamo dentro. Então tamo bem. Então tamo bem. Encerrado esse assunto, gente. Acabou. E eu vou dar uma arrepejada lá assim. É, vai entrar mais esses assuntos. Do nada ela que é sexy. Do nada ela já querendo mudar de assunto, né? Não, porque... Não, tá tudo certo, né? E por que você parou... Agora voltando ali pro polidance. Por que você parou o polidance? Rotina? Então, eu... Então, o lugar que eu fazia era longe. E eu queria fazer outra coisa. Outro... Outro hobby que eu não vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Ah, é que ela é misteriosa. Ai, eu sou misteriosa, eu falei. Ela falou. Misteriosamente misteriosa. Não, mas o polidance foi isso também. Eu comecei a fazer polidance escondida de todo mundo. E depois de sete meses, oito meses fazendo aula, eu falei. Ó, galera, faço polidance. Não sei porquê, gente. Tenho tesão nisso. Sabe o que eu queria saber? Como que é, tipo... A primeira vez que você expôs o polidance, porque eu acho que tem muito tabu em relação a isso de ser uma coisa muito, ai, vulgar, né? De não ser muito bem reconhecido. Eu, pelo contrário, eu acho maravilhoso. Eu acho uma arte linda, assim, impecável de cair o queixo mesmo. Como que foi pra você? A primeira vez que você postou e falou pros seus seguidores que você fazia polidance? Eu tive um pouco desse receio, sabe? Mas eu conheço a minha comunidade e eu sei que eles são muito tranquilos em relação a isso. Mas tem um exome aleatório que vem e fala besteira, né? Sempre. Mas eu, quando eu entrei pro polidance, eu pensei a respeito disso e eu falei. Ok, vai ter gente que vai achar ridículo, feio e vulgar pra caramba. Mas o polidance, ele é, tipo assim, eu indico pra todo mundo, porque além de ajudar muito na autoestima, você tem uma consciência corporal absurda, ganha muita força, cansa pra caralho e eu acho que você até re-significa a dor que você sente no treino do polidance. Assim, sabe? Porque você dói e tal, mas você evolui com isso e com o tempo você vai acostumando e você vai indo além, entendendo o que o seu corpo pode fazer, sabe? E aí enxergar o seu corpo de outra forma, eu acho. E a sua capacidade também. Sim, enxerga, tipo, você sente uns músculos que você nem imaginava que tinha, né? Muito. Você fala, caramba, eu não sabia que minha lombar era tão flexível antes do polidance e aí na minha primeira, segunda aula, minha professora falou, tua lombar é muito boa, vamos usar isso e tal. E eu não sabia. Então, é você conhecer o seu corpo e enxergar ele de outra forma, sabe? E você falou ali da maquiagem, que você não tinha tanta autoestima até pra usar maquiagem, falou de não fazer exercício e tudo mais e tava se sentindo meio mal nesse sentido. Você acha que o polidance também, tipo, te trouxe essa nova Sofia, assim, você se enxerga de outra maneira agora, não só com o polidance, mas hoje em dia com a tua vida, assim, a nível de autoestima? Ah, com certeza. Eu acho que pra Sofia de antes, só tomar a atitude de fazer polidance já era tipo uma coisa, tipo, não, eu nunca imaginava fazer polidance, é tipo isso. E aí, a partir do momento que eu me senti encorajada e me senti pronta pra me desafiar nesses sentidos, eu pensei que eu poderia estar pronta pra fazer outras coisas, sabe? E aí eu comecei a realmente me enxergar de outra forma e aí eu considero que foi, tipo, uma fase outra Sofia. Mas como que você se enxergava antes de ser você agora? Eu tinha vontade de fazer muita coisa, assim como eu tenho vontade de fazer hoje, mas eu não acreditava em mim mesmo, assim, tipo... Entendi. Apesar de ter essa determinação de, ai, vou vender desenho, brigadeiro e vou conseguir minhas coisas e tal, eu tinha essa coisa mais internalizada, mas eu não, de fato, eu não acreditava, sabe? Era, tipo, bem difícil eu fazer qualquer coisa que me desafiasse um pouquinho, mas não por falta de vontade, por falta de acreditar em mim mesmo. E aí eu percebi, primeiro foi perceber que eu tinha que trabalhar nisso e depois trabalhar nisso, sabe? Mas de aparência também sentia? Ah, pra caramba. Eu me sentia a pessoa mais feia do mundo, de verdade, assim, era foda. Inclusive, eu fazia muita piada sobre isso, né? Era, tipo, um humor muito autodepreciativo e a galera gostava. Até hoje eu faço um pouco, porque eu não sou o exemplo de autoestima, mas refletia muito isso no meu conteúdo, sabe? E aquele lance, né? Cada dia, cada dia. Então, tem dia que você tá maravilhosa, você achando linda, sexy e tal, e tem dia que você, pô, não quer nem chorar no espelho. E acho que é legal isso, da sua parte, de mostrar os dois lados. Que dá pra ver no seu feed mesmo. Tipo, ah, hoje eu não tô... Até na legenda, hoje eu não tô boa, entendeu? Tô triste. Na próxima foto, no dia seguinte, você tá, tipo... Quem é essa gatinha? Aham. Tipo, então tem isso. Isso é muito legal, porque traz conexão também, né? Porque todo mundo tem esses altos e baixos. E aí, vamos falar do seu coraçãozinho. Não, você tá solteira mesmo? Se eu fiz uma eletrocardiograma, tá tudo bem aqui. Vamos pra próxima. Você tá solteira mesmo, assim? Tô solteira. A procura de um amor, assim, ou você tá de boa, curtindo a vida? Mas a procura, procura... Acho que eu nunca estive muito, né? Mas vocês que namoram, quem que dica que vocês podem dar pra mim aí, que eu ser casada e você namora, né? Aham. Fala aí pra mim, como é que posso sair dessa... Mas você gosta de ser solteira? Ou não? Será que eu gosto? Esse é o ponto. Não sei. Eu acho que eu não achei ninguém ainda. Não. Pra ser sincera, assim, tipo... Ah, entendi. Mas eu não sei se o problema tá comigo, ou... É que você teve uma... Eu tô usando vocês pra desabafar mesmo. Eu tô sentindo a dor com medo de dar com você. Esquece isso daqui, ó. Esquece. Não tá ninguém filmando. Gente, tchau. É que você passou por um, né? Um momento ali de desilusão amorosa que mexeu contigo, né? Bastante. Mexeu, gente. Mexeu. E aí, você acha que foi isso que deu uma travada ali, ou não? Não. Não, assim, eu... Na verdade, toda a minha vida eu sempre me apaixonei por pessoas que não gostavam de mim. E aí... É, só isso é uma história. Não, assim, tipo, no ensino médio teve um menino. Aí eu vim pra São Paulo e teve uma menina. E aí, depois teve um... Ah, mais ou menos ali e tal. Sempre tem uma leve desilusãozinha ali, sabe? E aí tá rindo de quê? Por que você tá rindo de mim? Mas você tá afirmando que eles não gostavam de você? Ou você acha que eles não gostavam de você? Nossa, boa pergunta. É, né? Não. Você é uma terapia mesmo. Não tem muito como saber. Mas é... Que é possível se apaixonar por uma pessoa que realmente não gosta de você? Não, eu acho que não. Eu acho que gosta de maneiras diferentes, né? Tá. É porque eu sempre quero... Eu sou do... Queria namorar, queria casar. Gente, meu sonho é ser mãe. Sabe? Então, sempre... Quando eu começo a gostar de uma pessoa, eu já quero mais. E geralmente a pessoa não quer mais. Você se assusta? Não, não. Porque eu não sou muito pegajosa. Eu entendo os passos da outra pessoa. Tipo, até, inclusive, as pessoas falam isso pra mim, tipo... Eu não sabia que você gostava de mim. Você é tão de boa, assim. Só que... Não vai pra frente, entendeu? Então tá aí o problema. Eu tenho que ficar mais no pé? Não, não. Quem sou eu? Eu também vou falar alguma coisa. Mas assim... De repente a pessoa também não sabe dos teus sentimentos, entendeu? É que teve uma vez que eu contei, né? Aí deu merda também? Oh, deu merda até demais, na verdade. Então realmente vai ter que ir pra terapia. É, é complicado. Aí eu vou ficar devendo. Foi, né? Foi uma situação complicada. Eu amo que ela... Ela... Quer dar detalhes pra gente? Quer falar sobre, assim? Não. Não queria não, porra. Não? Já deu. Já passou, já, né? Já passou, faz tempo. Já foi, faz tempo. Já veio outras pessoas depois. Já machucaram meu coração de novo. E aí, tamo aí vivendo a vida. Gente, eu tô me dando um negocinho aqui. Tô ficando com uma... Ó, eu perguntei pra Márcia Sensitiva. Eu comprei as perguntas dela, tá? Por causa do podcast aqui. Eu comprei... O quê? O Superchat? Não, não. Comprei no site dela. Você comprou? Você falou com ela já, então? Não, assim, né? Ela me mandou um áudio, né? Aí eu perguntei sobre... Falei, Márcia... Minha filha, moral, você fala como é que vai ser, minha filha. Fui lá no site dela, escrevi e falei... Márcia, Sofia, eu botei meu nome todo, minha data de nascimento, hora e tal. E ela, para de ser louca! Juro! Lava esse cabelo! Você tem que parar de... E aí eu... Ai, porque meu marido me abandonou na porta de igreja. Doris! Você é louca! Ela é um ícone, eu amo, Márcia. E aí ela me mandou um áudio falando da minha vida amorosa. O que que ela falou? Posso falar mesmo? Eu posso falar. Pode, super. Ela falou que a minha... Como é que se fala? Aquele negócio que ela fala de... Ah, uma gêmea? Não. É como se fosse janela? Não, uma gêmea. A janela cósmica. A janela cósmica, eu acho. Do amor, tá fechada pra mim. Ela falou ano, assim? Falou daqui a uns dois anos, talvez. Então aproveita essa fase, gente. É. Porque eu já tô aproveitando desde a minha adolescência. Eu aproveitei muito a minha adolescência. Tô aproveitando a adultice também, um pouquinho. Adultice. E aí perguntei da carreira também e tal, respondeu. Mas o amor me pegou um pouco. Porque eu falei, ah, daqui a seis meses... Eu pensei que ela ia falar, não, Sofia, daqui a seis meses você vai... Eu tava com um crushzinho na época, né? Também aí eu queria saber se... Não, menina, não. Aí é... Daqui a dois anos, só. Você vai... Mas ela falou que dois anos vai encontrar um amor de verdade, que posso até casar e tal. Ou ela só falou, ah, vai ter um negocinho aí. Não, eu acho que... Ela falou que só abre daqui a dois anos. A minha janela... Só abre? Então, daqui a dois anos eu vou ter quanto? 24? Ah, velha, né? Novíssima! Vou estar no auge! Eu vou estar no auge. Vou estar no auge. E aí vou encontrar... Encontrar não, né? Vai abrir e aí vou estar aberta a possibilidade. Então, é isso. Talvez não seja o momento agora. Tem que respeitar, às vezes, o momento. Às vezes, o momento não é agora. Não precisa. Nunca é o momento pra mim. Nunca é o momento, sabe? Ah, sai por aí. Beijo na boca. Ei, daqui a dois anos. Passa rápido. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fala o que eu posso fazer em dois anos. Cara, mas assim, ó. Não. É que assim, ó. Por exemplo, eu achei a pessoa maneira faz dois... Tá, ok. Eu tive outros namorados muito legais também. Mas, tipo, agora mais firme de, tipo, casar e ter filho, achei aí também dois anos. Mas deixa eu te falar um negocinho. Dois anos e meio? Não sei. E quantos anos você tem? Vou fazer 29. Então, tá vendo? Então, gente. Calma. Mas será que vai abrir também pra... Justamente, pode ser que abrem o encontro e daqui a 12 anos. Pode ser isso aí, mas é a vida, tá? Não, mas uma coisa. Qual a chance de eu casar e ter filho com o meu primeiro amor? Olha. Se você não namorou até agora, a chance é grande. É? Será? Eu acho. Ai, tu acha mesmo? Talita sensitiva. Tá falando isso só pra me deixar feliz. Porque eu penso, todo mundo fala, ah, e se eu tivesse ficado com a pessoa... A primeira pessoa que eu namorei, eu ia estar na merda hoje. E eu falo, gente, eu nunca namorei. Sabe por quê? Se você nunca sentiu com alguém aquela conexão de tipo, cara, eu vou namorar, eu vou... Já senti, já. Já? Já. A pessoa que não sentiu de volta. Ah, a pessoa que foi... Não teve, ó. Não troca. Aí, realmente. Não, mas... Eu já teria casado com três pessoas, provavelmente. Não, mas, por exemplo, a partir do momento que for recíproco, eu acho que daí vai... Vai fluir. Vai fluir, entendeu? É. Mas deixa claro pra galera o que tu sente. Não vou deixar claro, não, que eu já cansei de sofrer já. Então, realmente, Sofia, não tem como te ajudar. Toda vez que eu deixo com ela, a pessoa fala, tá bom, um beijo, até a próxima, tá? E eu vou continuar fazendo papel de trouxa? A Márcia ia brigar comigo agora. Não vai. Tá vendo? Segue sua vida, beija umas bocas. Vai, né? Se apegue, já sabendo que sua janela cósmica está fechada, não é verdade? Não, se apegue. Não, isso se passa pela minha cabeça de verdade, assim, eu falo, essa pessoa que eu tô ficando aqui, acho que não, não é? Minha janela só vai abrir daqui a dois anos. É, e às vezes... Aí a pessoa super querendo namorar ela, não, minha janela tá fechada. Hoje não vai dar certo, amor. Não vai dar. A Márcia falou que não dá. A pessoa não está no chão. Mas eu quero casar com você. Não, mas meu filho, a Márcia falou que tá fechada a janela. Janela cósmica fechada aqui, gente. Não tem como. Que isso? Não, mas às vezes é naquele momento ali que você conheceu, a pessoa tá... Vamos supor, amanhã você conheceu uma pessoa. Tá fechado. Tá fechado. Só que daqui a dois anos abre. Pede pra Márcia abrir. E aí, essa mesma pessoa, você ainda pode ter contato, ela volta depois na sua vida, como aconteceu ali. Matou. Nossa, querida amiga aqui, ó. Aconteceu contigo? Matou. É. Entendeu? Conheci há quase cinco anos atrás, não rolou. E fui namorar só faz dois anos. Eu tenho muito essa fic. E que toda vez que eu, tipo assim, termino com ficantes, né? Porque eu nunca namorei. Mas tipo, aí eu falo, ok, terminou nosso ficante aqui. Aí eu falo, mas talvez daqui a três anos... A gente volte mais maduro. Até agora não voltou nenhum. É bom acreditar nisso. Às vezes é bom se iludir um pouquinho, né? Ai, gente, que delícia. Vamos pro quadro? Vamos. Eu tô segredores. Tô ansiosa pra isso. Exatamente. A Sofia, ela tem um quadro no YouTube, né? Você trouxe pro Instagram também ou não? Não, só no YouTube. No YouTube, ela tem um quadro que chama Segredores, onde as pessoas, né, mandam casos, enfim, de tudo, né? Aham. No sigilo ali, no anonimato, tals, e isso vai acontecer que não pode. As pessoas mandaram pro nosso e-mail. E a gente vai ler cada uma, uma, né? Ou duas. Duas cada. Tá. Tem mais se a gente sentir, a gente vai ainda. Só uma remelinha aqui que eu tirei. Não sei se vocês estão preparadas pra isso. Sério? É bem complicado esse quadro. Olha, lê a primeira aí, miga. Vamos lá. Ai, tem uma figa. Tem várias figa aqui, sim. Longuíssimo, hein? Hã? Longuíssimo? É? Não, não, mas não. Não fala nome, hein? Não vou falar. A Ana Beatriz... Bom, vamos lá. Aqui na minha cidade, costuma ter uma festa muito famosa todo ano. Nisso, eu já tava trocando ideia com uma mina pra gente se encontrar e ficar nessa tal festa. Eu já tava muito bêbada e encontrei um menino que tirou minha virgindade dançando no meio da galera. Aí nós conversamos e ficamos. Levei ele na cocheira e mamei ele. Só me mentira. É que a gente não leu antes, só me mentira. Falei que era um pouco difícil. Só um minutinho que eu não... Eu não... Me deram aqui e eu fui no fluxo. Gente, saindo da Thalias. É demais. É muito bom. Muito bom. É que eu fui no fluxo aqui, tá, gente? Mas... Faz um corte só. Vamos fazer um gif. Mamei, mamei. Eu bati o olho e pensei, essa aqui é a mais leve. E aí eu mamei ele do nada. Mais ok. Tá. Aí ela acrescenta, kkkkkkk é uma festa agro que tem boi e cavalo e taus. Ela jogou essa info do nome. Aleatória. Aí depois que eu dei tchau pro carinha... Ah tá. Aí depois que eu falei tchau pro carinha e encontrei a mina que eu tinha ficado... Que tinha marcado. E fica... Ih, gente. Só um minutinho que faltou umas vírgulas aqui quando... Não, é difícil, a galera... Aí depois que eu falei tchau pro carinha e encontrei a mina que tinha marcado... E ficamos logo depois que eu mamei o meu ex. Kkkkkkkkk... Gente... É... Era o ex dela? Deu tudo certo e namoramos por um ano e meio e ela nunca soube. Beijos, me escolhe e vocês são fodas. É... O que que eu tenho que resolver aqui? Que pra mim tudo certo. É só pra expor mesmo. É só a Sofia que resolve aqui, amor. A gente fica... Não? Não tem coisa. Às vezes eu não resolvo, não. Não, às vezes eu falo, é isso aí, mamou o menino lá e... Mas foi o ex que ela mamou e aí voltou ali. Calma, ela encontrou o ex na festa, foi lá e tal, fez o trabalho dela. E depois encontrou quem? Uma amiga, é isso que eu também... Não, uma mina que ela tinha marcado pra ficar. Ah, então é só tipo assim, ah tá, entendi. Ela ia ficar com a menina, encontrou o menino, foi lá no banheiro. E depois foi lá e ficou com ela. Ih, a menina deu um beijinho aí meio... E tá namorando. Ah, que bom. Vamos expor o nome? Vamos, Ana Beatriz. Zara, não sei. Nossa, pior que tem o nome aqui. Não, o bom é que a namorada dela atual, né, mamou o ex da outra de Tabela. Feio isso, né? Nossa, verdade. Baixou, baixou. Esse é o segredo, eu acho horrível. Vamos lá. Oiê, meninas, vou contar um segredo da época da faculdade. Sou fisioterapeuta formada há quase dois anos. E quando eu ainda estava na faculdade, no penúltimo semestre, eu estava fazendo uma matéria eletiva. Matéria do outro curso adicionada na grade. As aulas teóricas foram em EAD, por causa da pandemia. E tivemos aula prática da matéria presencial. No mesmo dia após a aula, o professor começou a reagir e curtir minhas postagens no Instagram. E começamos a sair nas férias, pós esse penúltimo semestre. E durante todo o último semestre, saímos. E nos encontrávamos escondidos no final das aulas. Era uma dificuldade de ninguém ver nós juntos e ninguém ver mensagens dele no meu celular. Ficamos por seis meses enquanto eu estava me formando e ele lecionando. Foi um período muito louco, mas zero me arrependo. Eu me perdi no fisioterapia lá no início. Tá, o professor dela começou a curtir as coisas dela no Instagram. Ficou com o professor. Pergunta aí, passou? Ela passou? Não. Não sei, ela reprimiu por seis meses enquanto eu estava me formando. É, mas zero me arrependo. Não deu esse final. Por favor, conte pra gente. Que a gente fofoca pela metade. Aí não dá, né? Eu acho complicado. Eu acho que não dá não pra se envolver com o professor. Não falta de ética isso aí, hein? Eu também acho. Feio, feio. Desaprovado. Tá desaprovado. Deixa eu ver aqui. Só se tem a palavra mamei, que daí eu já não vou ler. Deixa comigo que eu leio. Bom, vamos lá. Oi, meninas. Me chamo Rafa... Ela deu um nome já. A primeira regra é não expor o nome. Tá, mas aí é tipo um nome. É Rafa. É, gente. A Rafa. Rafa. Não tem sobrenome. Então, eu tenho uma amiga. Que se chama. Amiga, né? A Yasmin. Ela voltou aqui. Ih, tu falou? Falei. Agora tu não vai procurar uma Rafaela. E a gente costuma andar junto e contar as coisas uma pra outra. E certa vez, ela me contou que gostava de roer todas as unhas e pediu pra que eu não julgasse ela. E eu não julguei até que fosse algo... Até achei que fosse algo normal. Depois de um tempinho, teve um dia que eu saí mais cedo do colégio. Passei na casa dela porque ela tinha faltado a aula. E de repente, me deparo com ela sentada no sofá, ruendo a unha do pé. E fiquei passada com tamanha porcagem. Perguntei pra ela. Yas, o que é isso? Ruendo a unha e ela. Yas, o que é isso? Ela me viu, se assustou e começou a rir toda sem graça. Daí ela disse que me falou que roia todas as unhas. Mas eu não imaginei que eram literalmente todas. Ela pediu que eu nunca contasse isso pra ninguém. Então, Yas, eu tenho uma coisa pra te falar. Ela pediu... Enfim, isso não mudou em nada na nossa amizade. Vai mudar agora, tá? A partir desse podcast. Botou no podcast? A não ser que não divido mais canudo e copo com ela. Beijos lindas. Tali, te amo muito. Olha, eu era uma bacana. E Sophie, que bom que escolheu o Tarninho. Ficou diva. Alguém que gosta. Ela jogou um elogio pra eu ficar do lado dela. Bom, amizade não existe mais entre elas. Que pena. Foi bom enquanto durou. Calma, foi a Rafa que chegou vendo a Yas assim. E a gente reforçando os nomes, né? E a Yas, o que é isso, hein? E ela falou assim, calma, falei que eu roia todas as unhas. Será que, tipo, a Yas já roeu a unha da Rafa? Acho que não. Não, porque ela falou assim, ah, não divido nem mais canudo. Ela é assim agora. Mas aí a podridão ia ficar na boca da Yas. Não na Rafa. É, na boca da Yas, né? Ah, entendeu? Sim. A gente não sabe. Tipo, economizar aqui no podólogo e tal. Toma aí, meu dedão. Ela falou que gostava de roer todas as unhas. Não que era dela. As unhas. Entendi. Pode ser todas as unhas do mundo. Do mundo. Olha aí, gente. Inclusive, essa unha aqui, ó. E a Yasmin passou pra mim. Esse é o nosso conteúdo hoje pra vocês. É bom. Bom, falando em Fih, que história é essa do negócio do umbigo, hein? Ah, eu não tinha umbigo, né? Uma época. Você não tinha? As pessoas acreditavam que você não tinha umbigo? Real? Acreditavam. Por quê? Como começou isso? Porque é o seguinte, eu... Teve uma pessoa que comentou numa foto minha, que eu tava de cintura alta, assim, né? E tal. E comentou assim, engraçado, nunca vi umbigo de Sofia. Aí eu... É porque eu não tenho, galera. E aí eu criei isso pra sempre. E levou a sério? Levei a sério. E aí eu gravei vídeo. E aí o vídeo engajou e tal. E a galera falou. E aí eu... É isso. Então eu não tenho umbigo. Não tenho umbigo. Mas e na praia? Não... Não mostrava. Não mostrava. Você escondia no Facetune? Alguma coisa assim? Às vezes eu tirava no Facetune. Ou eu colocava alguma coisa em cima. Ou a mão. Tipo assim, sempre. E ninguém nunca via meu umbigo. Nunca, nunca, nunca. Inclusive, isso... Isso rolou até ano passado, sei lá. E eu, tipo, exemplo. Ia pra evento e tal, contratava stylist. E falava, só tem uma coisa. Não pode mostrar umbigo. Era tipo assim. Ela levou muito a sério. Eu levei muito a sério, gente. Sério. Falei, ninguém pode ver meu umbigo. Ninguém pode ver e tal. E aí teve um dia que eu falei, ah, gente, já deu isso, né? Já deu essa fic já há um ano e pouco aí. Quê? Um ano e pouco? É. E depois a gente reclamando da fic do menino, pediu a pensão. Ela inventou que não tinha umbigo. E a galera empenhada, assim, empenhada. E aí teve uma vez que eu postei um TikTok que vazou, assim, tipo, um pedacinho do meu umbigo. E aí uma menina fez um vídeo, assim, provas que Sofia Santino tem umbigo. Todo mundo descobriu que você tinha umbigo. Aí tirou print. Circulou. Falou, aqui, ó. Aqui, não sei o quê. E aí a galera entrava na fic junto. Então falava, não, gente, é edição. Colocaram um umbigo aí na edição e tal. A galera entrava junto, ó. Então, tipo, algumas pessoas entravam junto e outras acreditavam que eu realmente não tinha e que essas pessoas estavam me defendendo. Gente, que loucura. E hoje você lida muito bem com ele, assim, conversa com ele. Eu adoro o meu umbigo. Você limpa ele? Eu limpo. Eu limpo, limpo. Eu nunca tive muito problema com ele, não. Era só pela diversão de esconder. Só porque começou um negocinho e eu dei corda. Gente, que loucura, né, amores? Muito bom, né? Quantos fics temos, hein, mais? Temos fics do... Ah, do Whindersson, acho que quando você fez o Sexta-feira 12, né? Aham. Que falaram que chipavam muito vocês, né? Não era isso? Não, é que ele apareceu no final, né, do filme. Na cena final e a gente se beija na cena final. E aí teve essa... Essa coisa, hein? É engraçado, né? A atuação não, não é fics. É, não é atuação, é fics. E a do Igão? Ah, o Igão, ele é um safado. Esse Igão. Não, não, não tem nada. Eu amo ele. Desmentindo aqui tudo. Você já foi... Você participou, né, do... Eu me chamo, Rango Brabo. Do Rango Brabo. Foi demais, né? Foi você, o Defante. É, eu não consigo acompanhar o Defante muito bem, né? Não consigo. Quem consegue, né? Não dá, né? Ele é muito... Eu amo ele, cara. Pô, vamos chamar ele. Eu tô tentando. Por favor, Defante. Muito difícil, o Defante, gente. O Defante é muito difícil. Muito difícil. Ele é difícil? Não. Ah, tá. Dá pra dar, dá pra... Não, não, dá pra dar, dá pra... Dá pra conseguir. Vou mandar mensagem pra ele agora. Por favor, manda, tipo, um vídeo nosso, assim. Não dá mesmo. Aí eu mando pra Marcia o seu vídeo. A gente faz essa troca. Tem que ter uma troquezinha, né? Uma troca likes. Tá bem completamente sozinha. Gente, mas você tá bem? Acho que não. Não? Tá tudo certo? Quer mais uma água? Você tá bem aí, servida? Ou quer mais um negocinho? Ah, pode ser um negocinho. Um negocinho? Uhum. Eu vou mandar uma foto pra ele agora. Não, Ander. Roda a roleta. Vai, pode girar. Ah, calma. Deixa ela abastecer ali. Reabastecer. Tá, posso ir? Vai. Eu girei meio fofo, né? Foi meio fofo. Mostra o pé. Não, não, não. Ai, ai, ai. Mostra um talento. Que ninguém sabe que você tem. Ixi, Maria. Pompoarismo. Brincadeira. Como? E mostrar. Mostra ia ficar chato. Vou mostrar aqui agora. Brincadeira. Solta uma bola de ping-pong na barra. Coloca uma vara aqui. Foi esquisito. É um talento. Nossa, talento. Alguém me ajuda. Que você nunca... Ixi, ninguém sabe. Olha. Eu vou... É, o meu pé é muito feio. Mas, calma. Isso não é talento. Não é talento. Calma. Isso é... Vai, pensa. Tipo assim, vem de longe. Que nem um talento que eu tenho. Pode ser super aleatório. Bem aleatório. Tipo, o que eu faço? Eu faço uma... Eu sempre falo isso. Eu faço trança com uma mão só. Sério? É. Mas eu nunca consigo fazer aqui quando eu quero mostrar. Um dia eu vou gravar e vou deixar... Cara, eu não ia saber dizer qual é o meu talento que ninguém sabe. Porque todas as pessoas sabem. É. Tipo assim, geralmente quando é talento, você quer mostrar o negócio, né? Você sempre quer... Então, sempre quando tem isso, eu não sei... Assim, eu sei colocar o meu pé na cabeça por trás, né? Pô, isso é um talento que eu vou fazer isso aqui, gente. Mas as pessoas sabem disso? Não, né? Quer dizer, sabem, na verdade. Já postei, eu acho. Entendeu? Mas... Você lambe seu cotovelo? Não. Não? Não. Você sim? Eu sei fazer um som esquisitinho aqui, ó. É o patudão. A gente, na hora que botar no canal disponível, a gente corta essa parte. Tá. Eu tô contigo. Eu tô contigo nessa. Pode cortar. Gente, tenta falar. Parece o patudão. Tenta falar assim. Mas eu só sei fazer esse barulho, entendeu? Eu não sei falar. Pensa bem isso, filho. Ela foi... Ela foi, ela foi. Eu fui três vezes, eu fiz isso. Três vezes aqui. A quarta ninguém pediu, você viu, né? É que você gostou do seu próprio talento. Eu achei isso legal. Se quiser, ó, faz a quinta, vai. A galera tá pedindo em casa. Fazer o quê? A quinta. Quinta vez. Quinta. Ah, cara, isso sim é talento. Realmente, a gente, juntas aqui, não... Nossa, o que que foi isso, brother? Galera, eu tava te condenando nesse talento. Tá vendo? E foi um suspense pra eu chegar nesse talento. Tem que ter um storytelling. Tem que ter. Tem que ter. Tipo, construir essa história, né? Exatamente. Roda mais uma vez. Vai, pode girar. Mostra o pé. Mostra o pé. Mais um talento. Mais um talento. Ai, não, pelo amor de Deus. Conte algo que nunca contou na mídia. Ai, tem um que eu não posso contar. Não puedo. Não? Tá. É esse aí que tem que contar. Eu tô fazendo storytelling, gente. Calma. Calma, sem nomes, assim. Ai, eu não posso contar, gente. Meu Deus. Não pode. Ai, o que que eu não posso contar? Não, o que você nunca contou. Ah, é? Que eu nunca contei. Ah, que eu nunca contei. Não é que eu não posso contar. É, porque aí você não ia poder mesmo. É, exatamente. Boa. Me ajuda alguém? Ah, não. Isso aí eu não vou falar, não. O que, o que? Vai sim. Ah, vai. Não, eu tô fazendo aula de uma coisa, só que eu não quero ficar boa primeiro pra poder falar, entendeu? Mas isso também não é relevante. Ninguém liga. Aula de gaita. Piano? Aula disso aqui, ó. Não acredito. Eu já fiz seis meses de aula disso. Mas tem a ver com o quê? Não é interessante mesmo, não. De verdade, assim. Algo que eu... Gente. Não, assim, no seu tempo. No meu tempo, né? Fala aí, alguma coisa me ajuda? Eu não sei. Só tem proibidão. É, só tem proibidão. Só tem proibidão. Só tem proibidão. Só tem proibidão. Acho que tá bom, né? Já que a gente tá falando de mídia, eu fui dar uma pesquisada ali nas suas postagens, né? De um tempo. E vi no momento que você, né? Falou da sua bissexualidade no Twitter. Aham. E aí foi pra... Foi pra mídia de todo o Brasil, assim. Sim. Sites. Aham. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Acredita. Como que foi pra você esse momento? Porque contar uma coisa tão, né? Particular e do nada ser pauta de muitos lugares, assim. Sabe o que é engraçado? É que eu... Eu vivi ali no meu mundinho do Twitter e tal e que todo mundo sabia já, sabe? Porque, tipo, meio que eu... Soltavam as coisas e tal. E o pessoal sabia lá e agia naturalmente. Quando eu soltei, eu pensei que a galera ia falar beleza, maneira. Vou ali fazer minhas coisas. E aí começou a sair matéria em G1 e faz uma Bernardes. E eu falei, como assim? Nem foi tão impactante assim. E aí eu fiquei impressionada mesmo. Foi só... Foi ali o tweet, só? Foi. Eu botei como é... Eu sou bissexual e acabou? Alguma coisa assim. Aham. E aí eu depois fiz uma maquiagem da bandeira bi e tal e... E teve essa... Essa grande... Repercussão. Isso. Mas eu fiquei um pouco impressionada. Até onde as coisas chegam, né? Até onde as coisas chegam, exatamente. Ah, mas é que... Hoje é isso aí. É que animais é engajamento e... Vai, Thali. Fala aí. Eu vou falar de novo. Fala, Thali. Abla. Entrega. Entrega. Abla. Melhor não. Não, a Sofia já tá ali no... Eu queria estar sim. Já tá no mundinho dela ali, ó. Eu não tô. Você fica vermelha quando você bebe... Não, eu tô com um pouquinho de calor só, mas... Eu também tô. É um blazer, né, gente? É um blazer, menina. Tá vendo? O que tá acontecendo com esse negócio aqui? Tá no mínimo... E é, tipo, a potência, assim... Psh, psh, psh. Vocês estão com frio aí? Frio? Vem aqui, então. Ah, é. É, porque a gente tá... Tá trocando. No calor do momento. Pegar aqui o... Vai lá, Bu. Vai. Ah, eu vou girar as duas. Eu achei que ela ia girar mesmo. Fiquei esperando. Fiquei assim, vai, mostra o pé. Ai, 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 ai. Tchau, tchau.